Um, dois, três, começa! E aí, galerinha, aqui quem fala é o Vinicius! Hoje aqui um vídeo pra vocês, mais um tutorial. E dessa vez, é um tutorial de tie-dye. Tie-dye é basicamente camisetas que a pessoa pode personalizar com tinta na própria casa. Você vai precisar de potinhos como esses, a gente já preparou as tintas. Vai precisar de tinta pra tecido, ó. Então, pegamos essas três aqui, florescentes, não brilhando escuro, que tinta que brilha no escuro seria neon, tá bom? E aí a gente separou. Amarelo, limão, amarelo, lima, sei lá. Um rosa, bem bonito, por sinal, sujeito de modelo. E o laranja, tá bom? Essas são as cores. E tie-dye. Pra você preparar a camiseta, existem vários tipos de tie-dye. Existe um modo que você coloca a camiseta aqui, assim, aberto, ó. Pega aqui no meio, coloca e gira, assim, ó. Ele vai fazer essa espiral. Tem o que é? Uma minhoquinha que você coloca. Elástico, vai precisar de elástico, pelo menos que eu esqueci de falar. E pra tinta ficar assim, você dilui a tinta. Você coloca a tinta aqui dentro, coloca um pouco de água e chacoalha pra misturar bem. Pra deixar bem diluir. O modo que eu vou fazer vai ser o rolo da minhoquinha. Tá bom? Que é assim, ó. Você vai enrolar, ó. Você pega uma mão e enrola pra trás, ó. Aqui assim. E o outro pra frente. Vai fazendo assim, ó. Enrola, enrola, enrola. E com uma minhoquinha em espiral. Espiral. É, espiral. Daí, ó. Não tem onde apoiar, então eu vou apoiar aqui no meu colo. Daí você pega um elastiquinho. E coloca aqui assim, ó. Da mesma que vai ser um experimento pra ver se não é certo. Vem vários vídeos já. Você desenrolar e enrola de novo, ó. Coloca o elastiquinho e vai formar um gominho aqui. Como se fosse uma salsinha. Você pode puxar lá pro meio. Ó. Vou puxar mais aqui pro meio. Tá bom? Aqui, ó. Prendi. Vou pegar outro. Essa vez vermelho. A cor dela acho que não importa. Não vai mudar nada, né? Na hora de fazer outra ideia. Daí, ó. Você coloca outro desse jeito, ó. Opa. Aqui, ó. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Daí, se você quiser, você coloca mais um aqui na ponta pra ele ficar preso. Tá bom? Aqui, assim. Que eu acho que eu vou fazer isso pra ficar um pouco melhor. Na hora de fazer, ó. Daí, aqui você não pinta. Ou você não precisa prender também. Daí, vai fazer do outro lado, ó. Como ficou. Vou parecer uma salsicha de desenho animado. Eu nunca vi salsicha assim. Enrola de novo. Vou dar mais enrolada ali. Coloca o elástico. Puxa lá pro meio. Esse daqui também, ó. Não tampa o meio mais. Deixa um espaço ali no meio. Vou sempre enrolando de novo. Caso eu não mais enrolar. Vou colocar aqui mais um. Você pode usar um elástico maior, tá? A gente tá usando um elástico de cabelo. Coloca o chuchinho aqui disponível. Que eu acho aqui. E que é bom pra eu fazer um tie-dye. Ó. Viu, ó. Fica igualzinho uma salsicha de desenho animado. Vários gominhos assim, ó. Daí que vai entrar a parte da tinta. Lembra que tá nesse potinho aqui. Que tem esse bico aqui de presado. Vou colocar no elástico. Não sei o que é. Daí, ó. O que você vai fazer? Você vai pingar na camiseta. Vai enrolar aqui e vai pingar. Eu vou fazer numa ordem aqui. Bem doida. Tá bom? Então vamos lá. Vou começar com o amarelo. Tá bom. Espirou muito aqui. Quase que suja a mesa. Não tem problema também. Se sujar a mesa. Ah, eu recomendado é usar uma camisa branca, tá bom? A mesa tá sujando inteira aqui. A ideia é essa tinta aqui. Ela é espalhar pela camiseta toda. Eu tô achando que eu vou diluir mais essa tinta. Porque eu não uso uma mesa. Que sua mãe não vai brigar depois, tá? E o que cair na mesa, ó. Você passa aqui, ó. Passa aqui. Dá uma apertadinha. A tinta aqui não tem problema. Ah, e sujar a outra parte aqui não tem problema também, tá? Ah, e a gente diluiu mais a tinta, tá bom? Na água. E não esquece. Já se inscreve no canal. Deixa seu like. Compartilha pra todos os seus amigos. E fica até o final do vídeo que a gente vai mostrar o resultado da camiseta. Primeiro gominho já foi. E se você quiser, você pode colocar outras tintas junto aqui. Não tem problema. Vamos usar agora o laranja. Aqui, por exemplo. Pingou ali no verde. Tem verde aqui onde eu tô colocando o laranja. Que tu porra. Eu tô respingando tudo aqui. Se o gominho ficou pequeno, ele vai. Tá ficando bonito. Rosa. Olha aí, o rosa eu acho que vai ser o que mais vai ficar bonito, hein. Esse daqui é bem forte. Já coloquei demais. Vai parar. Eu vou colocar mais o que mais vai ficar com mais sorte. Eu vou colocar na ordem. Começou com o... Pois, daqui parece que não perda. Ao invés de um amarelo. Eu perda pra essa manhã. Mas não é um verde. Tá bom. Vou colocar agora. Daranja. Vou achar que vai ficar bem legal. Se você tá com a fruta, tá bom? Vou colocar de novo o rosa. Dessa vez eu vou colocar metade rosa. Olha as ideias, velho. Deixa eu colocar demais. Metade amarelo que virou um verde. Isso daqui vai virar uma lambança. Eu não tô aqui não. Não vou ver. Isso daqui vai ter que ficar secando por um... Não lembro exatamente quantas horas, mas por um bom tempo. Galera, não se esqueça, ó. Vai ficar assim no meio. Você coloca a tinta também, né? Coloca, a água espremida. Vai espalhar bem. Fazer isso em todos. Esse aqui não, ó. Fica branco por dentro. Esse aqui eu acho que vai ter que deixar secar por 24 horas, hein? Nossa, depende do tempo que for secar. Não tem o tempo exato. Dá uma espremida aqui, ó. Daí você deixa com o negócio sequinho. Daí você coloca no solo e é um lugar pra secar. Esse daqui foi o resultado, ó. De como ficou. Usamos várias cores aqui. E agora eu vou limpar a mesa aqui pra mesmo não ficar suja. Que é essa mesa que a gente usa. Mas não tem problema aqui. Eu vou limpar ela. E a gente vai colocar pra secar. E quando eu secar eu volto com o vídeo, galera. Beleza? Bom, galera. Já colocamos aqui pra secar, ó. A camiseta já pintada. Colocamos numa mesa no sol. Pra secar o mais rápido possível. Então fiquem até o final do vídeo. Que a gente vai mostrar sequinha, bonitinha. Eu nunca fiz um tie-dye na vida. Então... Primeira vez que eu tô fazendo tie-dye, tá bom? Bom, galera. Esse foi o resultado da camisa. Eu gostei muito dela. Foi um... Bem simples. A gente usou aquelas tintas. Deu uma boa espalhada. Deu uma misturada aí no meio. Ficou... Opa. Ficou esse espaço branco. Mas eu achei que destacou bastante. Porque... Se não tivesse esse espaço em branco, não tem nada branco na camiseta. Ficou totalmente pintada. Então eu achei que deu um bom destaque. Agora eu vou colocar ela pra vocês verem como é que ela fica em mim. Aí, galera. E aí, como é que fica? Ela é pro meu tamanho. Agora eu vou usar ela bastante na rua agora. Mais uma camiseta pro meu armário. Então, bom. Se você gostou, não se esqueça de... Tanto por não gostar e se inscreva no canal e compartilhe pros seus amigos. Mas é isso, galera. E... Falou! Tchau, 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 tchau.